Olá pessoal, professor Wagner do curso, agora vai mais um vídeo para você, vamos lá? Hoje aula número 2 de ótica no preparatório para o Enem. Pessoal, fique esperto, olha lá, a gente está falando de sombras e raios que incidem de uma fonte luminosa a uma certa distância. Eles vão incidir sempre paralelamente. Então os raios luminosos que vem do Sol, eles incidem paralelamente em qualquer superfície que esteja perpendicular ao solo. Dessa forma, a gente consegue fazer a medição de altura de corpos através de corpos menores. Dá uma olhada aqui, qual seria a altura desse prédio? O raio luminoso saiu do Sol, tocou aqui, bate nesse ponto e vai formar essa região de sombra. Então está formando a sombra do prédio aqui no chão. Por outro lado, ele incide sobre a árvore e forma essa sombra na árvore. Percebe que esses dois triângulos são triângulos semelhantes, porque o ângulo de inclinação desses raios são iguais. E eles são perpendiculares aqui, são triângulos retângulos. De forma, então, que a gente pode utilizar a relação de semelhança e descobrir a altura do prédio através da altura da árvore. Da seguinte forma, a relação de proporção entre a distância da sombra do prédio pela altura do prédio é igual à relação de proporção entre a distância da árvore e a altura da árvore. Por que, professor? Ué, o ângulo aqui não é o mesmo? Sim. Qual que é a tangente desse ângulo? Ué, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. E esse? Igual. A tangente é a mesma, é o mesmo ângulo. Cateto oposto sobre adjacente seria a mesma coisa. Ok? De forma, então, que a gente consegue comparar esses dois sistemas. Isso acontece neste caso, mas também vai acontecer no caso de câmera escura. No caso de estudos de câmera escura, a gente vai ter o seguinte, imagina uma pessoa na frente de uma câmera, ok? Tem um único orifício para passar a ajuda da luz, aqui tem um filme que vai queimar esse filme. Ok? Esse é o funcionamento normal de câmeras de filme, mas que pode ser semelhante com as câmeras digitais. Então, a gente tem o seguinte, a pessoa é posicionada aqui, os raios que saem da pessoa cruzam e passam pelo orifício da câmera e vai se projetar lá no fundo. Percebe que há uma inversão nessa imagem, porque essa imagem é real e toda imagem real que é projetada em algum ponto, ela é invertida. Então, acontece isso nesse ponto. Então, vai ficar de ponto cabeça, certo? De forma, então, que eu possa verificar a distância que a pessoa está desse orifício da câmera e a altura da pessoa. E a mesma relação da altura da imagem que foi dentro da câmera e a profundidade da câmera. De forma, então, que a gente consegue relacionar de novo por semelhança de triângulos e verificar qual que seria a altura dessa imagem ou a distância que a pessoa precisaria ficar para poder caber dentro do filme na câmera, certo? Então, são duas aplicações muito básicas de relação de semelhança de triângulos que você aprende lá no seu ensino fundamental, mas que ainda é cobrado no Enem e você precisa estar ligado em como resolver esse sistema. Pessoal, e aí a gente vai começar a falar hoje sobre as leis da reflexão. É, todo raio que incide e bate em uma superfície extremamente polida, ele sofre uma reflexão, ok? Essa reflexão, a gente vai utilizar essa superfície polida porque a gente quer uma reflexão linear. A gente pode ter a reflexão difusa, onde os raios batem e cada um vai para uma direção, quando a gente pega uma superfície mais rugosa. Mas no caso de uma superfície polida, a gente vai ter o seguinte, o raio incidente ele baixa na superfície e reflete. Se a gente traçar uma reta que corte esses raios, esse ângulo no meio, a gente vai conseguir verificar o seguinte, que o ângulo de incidência, que é o ângulo que o raio incidente faz em relação ao normal, que é essa reta perpendicular, e o raio refletivo em relação ao normal são iguais, ok? A partir daí a gente consegue construir duas das leis da reflexão. A primeira lei diz que o eixo, o plano de superfície, o raio incidente, o raio refletivo e a reta normal pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão para qualquer reflexão que aconteça. Ângulo de incidência é o ângulo de reflexão. Mas qual ângulo? O ângulo em relação ao normal. Normal, nunca, mas eu digo para você, nunca o ângulo em relação à superfície. Fique esperto. Não é em relação à superfície, é em relação à normal, que é essa reta perpendicular. Beleza? Pessoal, a luz branca que a gente está acostumado, olha aí para cima no seu quarto, onde você está assistindo. Tem uma lâmpada aí, né? Essa luz é branca normalmente. Ou vá lá fora e olha para o sol, se você tentar observar, mas calma, não olha há muito tempo não. Você vai ver que vem uma luz meio branca dele, certo? E as cores? Da onde que vem as cores? Gente, o branco é a junção de todas as cores. Descoberto isso por Newton, certo? O disco de Newton ou o prisma de Newton. A gente tem experimentos que Newton realizou que verificou a possibilidade de decompor as cores da luz branca. O branco é a junção de todas as cores possíveis, certo? O que acontece então? Quando essa luz incide sobre uma superfície que tem uma pigmentação química, o que vai acontecer? Ela vai absorver todas as cores e vai refletir apenas uma cor. Olha aqui, eu tenho um quadro aqui azul. Por que esse quadro é azul? Porque tem uma pigmentação aqui que faz com que ele absorva todas as ondas de luz e reflita. Então está refletindo esse quadro apenas a luz de cor azul. Ao lado, a gente tem vermelho. Por quê? Porque está incidindo luz branca e está refletindo apenas o vermelho. Ok? E aqui a gente tem o quê? A gente tem o verde. Por que verde? Porque está incidindo todas as cores e está refletindo só o verde. Percebe que essas cores aqui são as cores primárias, né? O vermelho, o azul e o verde. Ou seja, se eu consigo pegar essa luz que está incidindo sobre mim e verificar que nessa luz existem essas três cores, é porque essa luz é capaz de formar todas as cores possíveis. Certo? E tem o preto, gente. O preto já é diferente. Assim como o preto da minha blusa ou esse preto que eu utilizei aqui na lousa, a gente tem o seguinte. Essa pigmentação absorve toda a energia luminosa e não deixa refletir nada. Então não está refletindo cor nenhuma aqui. Certo? Então esse preto seria a ausência total de luz. Já nessas outras regiões a gente tem a ausência parcial da luz. Ela reflete apenas em um comprimento de onda. Beleza? Mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo, para a nossa próxima aula que a gente vai falar sobre as leis da reflexão e as possibilidades de estudar essa reflexão em diversos meios. Beleza, pessoal? E aí a gente começa a falar dos espelhos planos e espelhos esféricos. Esse é o curso Agora Vai, seu canal de ensino de física gratuito na internet aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, divulgue em suas redes sociais e vem com a gente vencer sucesso porque aqui você aprende de verdade. Valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí